E olha só, quando você for levantar, quando você for retirar a toalha, de repente para dar uma sacudida, para tirar areia, procure dobrar a toalha, fê cuidado quem está ao seu redor. Rapaz, foi agora levantar a toalha dele ali, rapaz, levantou de qualquer jeito, que vem de areia no meu olho, graças a Deus eu estava com óculos, aí acabou protegendo o meu olho, mas fica essa dica importantíssima para você, que é importante. Gente, você colocou aqui, por exemplo, está aqui a sua esteira, está lá na linha mais fofinha, mais solta, aí você vai levantar, aí você olha para o seu lado para ver se não tem ninguém, está certo? Ou se tiver alguém, não tem problema, basta você dobrar com cuidado, aí procura um local que você possa sacudir e retirar areia aí da sua toalha. E aí 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 Ô vizinho fofoqueira, avisa para todo mundo que nós estamos aqui, eu estou passando ali a escuna Pérola Negra, aí vai um rapaz do picolé, ele leva o picolé no stand-up, porque já teve outros, o primeiro que começou inclusive não trabalha nem mais na praia, aí deram o prosseguimento, está vendo as escunas cheias de turistas, aí o rapaz vai lá, o stand-up, leva a caixinha de picolé dele e acaba vendendo, né, para quem está passando agora aqui pela orla da Praia do Morro, então já faz parte inclusive, né, do passeio turístico, né, eles falam já durante o trajeto, ele está ali se apoiando ali na escuna, né, e logo, logo, né, a galera começa a comprar o picolé dele e até a gente orienta você a comprar o picolé, né, porque ele fica ali, olha o sacrifício dele de remar, né, e levar o picolé, né, então você está curtindo as suas férias, está curtindo o passeio, então chupa o picolé, ajuda o rapaz e assim a gente vai fazendo, né, um dia mais legal e fica na história, filma, tira uma foto, porque é muito bacana. E olha só, galera, agora, neste momento aqui, está bem sequinho, seria um momento importante, se você quisesse, claro, tirar umas fotos aqui em frente ao mar, agora, rapaz, é impressionante o vandalismo, né, eu inclusive eu fiz até o primeiro momento, né, que fizeram toda a restauração desse peixe aqui, eu fiz matéria, fiz reportagem e olha só o que o ser humano é capaz de fazer, impressionante, um artista faz isso aqui, aí depois vem os vândalos e acabam destruindo, riscando, colocando nome, realmente é lamentável o ser humano fazer isso, gostaria até que você deixasse aí, né, você deixasse aí a sua opinião, o que você acha disso, as pessoas que aproveitam esses cartões postais, não somente aqui em Guarapari, mas em todo o Brasil, para riscar, colocar nome, ou seja, acabar com essa peça que foi colocada aqui, que chama a atenção dos turistas, realmente eu fico muito triste, realmente, enquanto não houver punição, vai ser sempre a mesma coisa, faz o monumento, restaura, gasta dinheiro, aqui com certeza, dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro que a gente paga os impostos, e alguém vem e acaba destruindo praticamente, esse, é uma obra de arte, colocada aqui na Praia do Morro, né, a Pedra do Marlin, ô vizinha fofoqueira, olha só, eu estava conversando agora com um casal de Saquaremo, o casal estava ali, estava naquela pedra ali, aí eu me prontifiquei a tirar uma foto, olha só como que Deus, ele vai, ele vai escrevendo as coisas, para colocar somente pessoas boas na nossa vida, eu fiquei um tempo ali conversando, só que quando eu desci da pedra, esse rapaz aqui, esse menino aqui, ô, e aquela menina ali, falou assim, eu estava aqui, ô, o casal estava aqui, desse lado eu conversando, contando aquelas histórias, né, aí de repente ele falou assim, rapaz, eu quero conhecer o Hotel Miranda, e para a minha alegria, para a minha surpresa, é o Ricardo, o Ricardo inclusive colabora com o canal, tem o Pedrinho que é fã do canal, Ricardo, mas é um prazer muito grande conhecer você aqui em Guarapari, rapaz. Prazer meu, muito bom, viu, parabéns pelo seu canal, você ajuda muitas pessoas, pra mim de mineira, conhecer Guarapari, pelo seu canal, já conheci várias praias aqui na região. Que bacana. Muito bom. Apresenta a sua esposa aí. Aqui é a Cláudia, minha esposa, somos de Santo Antônio do Monte, Terra do Foguete. Santo Antônio do Monte, Terra do Foguete. Minas Gerais. Oh, é verdade isso mesmo? Isso, lá terra do Foguete, capital do Brasil do Foguete. O vovô tem uma pergunta pra você. Oi, seu Ricardo, tem como colocar o Hotel no Foguete e mandar ele pra Lua? Oi, seu vovô, não, seu vovô, tem gente boa. Vovô, você quer me mandar pra Lua? Oi, Hotel, que você é maluco, porque lá vai ser seu lugar. Mas, oh, que prazer, inclusive, cadê o Pedrinho, rapaz? É, rapaz, o Pedrinho, mas ele tá andando por aí, quando ele tá na hora da praia. Será que a gente encontra os dois? Será que a gente encontra? Ah, vai ser difícil. Pode ser, mas acho que vai ser difícil. Se você topar, a gente procura pra conhecer o Pedrinho. Se você topar, a gente vai atrás do Pedrinho. Aí, claro, topa esse desafio? Topa. Vamos lá. Topa, então? Vamos sim. Então, agora, vamos procurar o Pedrinho. Pedrinho! Oh, Pedrinho, cadê você, rapaz? Olha só o tamanho dessa praia. O teu, meu Deus do céu, se lascou agora. Será que você vai encontrar o Pedrinho, vovô? Eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Uma hora a gente consegue, né, Ricardo? É, vai que consegue. Mas, oh, muito obrigado de coração. Realmente, é isso que dá força pra gente continuar o nosso canal. Você tá de parabéns. Seu canal é maravilhoso. A gente segue. É fã. Assumir tanto que eu desci lá de cima pra ver o Tão Miranda e o vovô. Vamos nessa, então. Vamos procurar o Pedrinho e vamos fazer uma surpresa pra ele. Olha só, galera. Eu combinei com o Ricardo que eu vou dar um susto em Pedrinho. Porque ele também, ele segue o canal e o Pedrinho tá com um amiguinho dele. Acho que o irmão dele do outro lado. Então, eu vou chegar por trás deles, vou gritar o vizinha, vou esbarrar no Ricardo e vou, tipo assim, vou falar alguma coisa lá que vem na minha cabeça pra ver qual vai ser a reação dele, tá bom? Ele tá passando lá do outro lado. Olha lá. O Ricardo tá aqui desse lado com a esposa Cláudia. O Pedrinho tá do outro lado de lá, ó. Tá vendo? Pedrinho de boné. Então, eu vou tentar fazer uma surpresa pra ele e vamos ver se vai dar certo, né? Vamos lá. Bacana. Eu gosto desse tipo de vídeo, né? Conheci naturalmente o Ricardo, né? Ele que manda a Pix pro canal, colabora, contribui, assiste os vídeos. Isso realmente deixa a gente muito feliz. Então, vamos lá. Tô correndo, tô correndo. Olha o Pedrinho. Não pode me ver, não. Se ele olhar pra cá, ele acaba o correr. Ô, rapaz, desculpa aí, pô, desculpa aí, pô, desculpa aí, pô, desculpa, 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 pô, desculpa. Porra, nossa, rapaz. Poxa, desculpa aí, tá, gente? Desculpa aí. Caramba, desbarrei no rapaz. Meu Deus do céu. Como é? Ricardo? Não acredito. Pedrinho. Calma aí, isso aqui. Pedrinho. Rapaz, esse aqui é um pedaço aqui. O hotel, você pegou o seu vento dele, né? O bico chegou e o hotel devolve. Rapaz. Desculpa aí, acho que foi pra valer. Tranquilo, tranquilo. O ombro tá beleza? Pedrinho, é você, Pedrinho? Chega aqui um pouquinho, porque é prazer conhecer você. Você não entendeu nada, né? Você ficou, falou, que bicho maluco é esse, né? E você é quem? Matheus. Matheus, voz de locutor, né? Os dois são irmãos? Não, é. Ele é de criação, ele é meu filho, é de criação. Ah, bacana, bacana, bacana. Mas, ó, prazer conhecer vocês, tá bom? Conheci primeiramente, naturalmente, assim, o pai Ricardo e bolamos mais ou menos uma... Você deu uma pegadinha, né? Uma pegadinha. Nós temos um traço procurando vocês. Procurando vocês. Foi tudo combinado, né? Combinado, tudo certo. Mas você pensou que era o quê? Você, na hora, você falou, pô, esse cara aqui é hotel. É, hotel, pô, é. É seu pano, eu falei, oxi. Tipo assim. Uma bacana, sejam bem-vindos agora para a família do Ricardo, a Cláudia, Pedrinho e... Matheus. Matheus. Ô, vizinha fofoqueira, avisa que o vovô quis pegar o milkshake dele, é isso aí. Que bacana. Pelo menos, né? A surpresa deu certo, né? Eu poderia até segurar mais um pouquinho, mas foi na brincadeira, né? Mas deu tudo certo, né? Conheci essa família do Ricardo, a esposa, o Pedrinho e toda essa galera de Minas Gerais curtindo aqui a nossa praia. Então, eu fico muito feliz, né? Tendo essa oportunidade de conhecer os inscritos aqui do canal. Falando em inscritos, tá bom? Eu quero até agradecer aquela galera que manda para a gente o Pix, aquela galera que manda para a gente o Valeu Demais. Olha só. Cláudio Coelho, lá de Paracatu. Alô, Cláudio. Ele trabalha com transporte escolar. Muito obrigado, hein? Ricardo Silva Alves, o Ricardo. E a Cláudia, inclusive, ó. Ele tinha mandado o Pix para mim e, coincidentemente, encontrei com ele aqui na praia. Que bacana. O Anderson Salles Armon, meu amigo lá de Acaiaca. Que bom ter você aqui, meu amigo. Vem para Guarapari que eu preciso de um abraço em você, tá bom? Muito obrigado. A Cristiane, lá dos Estados Unidos. Ela que tem uma casa maravilhosa para alugar em Setiba. Olha, quero agradecer ao Everton, o pai Walter e a mãe Leia. Eles são de Belo Horizonte. Inclusive, mandaram dois Pix aqui para mim. E um dos apartamentos, o apartamento da vida da Copacabana, é do seu Walter. Da Leia e também do Everton. Muito obrigado, seu Walter. Também trabalha com transporte escolar lá na capital Belo Horizonte, né? Leva a galera para a escola, para festas. Está sempre na correria. Mas logo, logo em janeiro, a família dele vai curtir aqui o nosso verão, tá bom? Olha, o Ademir Alves da Costa. Nosso muito obrigado. E o Tom Prado, muito obrigado, meu amigo. O Enaldo Abad, ele que é do Rio de Janeiro, mais conhecido como Naldinho. Um abraço também para a sua irmã, que está sempre ligada aqui no nosso canal, tá bom? Acho que é a Cláudia, acho que é a Cláudia. Seu errou, Cláudia ou Cristina? Mas Naldinho está valendo, hein? E o Tiago Gonçalves Silva, de BH Belo Horizonte. A vocês que mandaram esse Pix, o nosso muito obrigado. Galera, é o seguinte, aproveitar que não tem ninguém nessa banana aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, você que está pensando em vir para Guarapari, se você está precisando de indicação de apartamentos, nós temos várias indicações. Apartamento da Avenida Atlântica, Copacabana, Rua Mânaco, tem também na Avenida Oceânica. Tem uma casa de 10 a 12 pessoas com piscina e churrasqueira. Então, entre em contato com a gente, tá certo? Vou deixar o telefone aqui na tela, que eu passo as informações. Inclusive, graças ao nosso Deus, eu tenho recebido muita gente de Guarapari. E, em sua maioria, são inscritos aqui no canal. Então, vai vir para Guarapari, faça uma pesquisa de preço com a gente, né? Eu vou passar para vocês os valores, os apartamentos e apartamentos de dois quartos, dois banheiros. Enfim, cada apartamento, em cada lugar, eu vou passar as características para vocês. Então, olha, na tela aparecendo aqui, olha o número aparecendo. Manda um WhatsApp para mim, depois a gente conversa pelo telefone. E o mais importante disso tudo é que eu mesmo vou receber você aqui em Guarapari, tá bom? Eu que vou entregar as chaves do apartamento para que você possa passar dias abençoados aqui na nossa cidade. E olha só, galera, mais uma banana cheia de turistas que vai maradentro, né? Mas é isso aí. Ô, vizinha fofoqueira, avisa para todo mundo que nós estamos aqui na Praia do Morro em Guarapari. E se você está chegando agora, é o seguinte, curta o nosso canal, compartilha, manda para os amigos, tá bom? Porque, na realidade, nós estamos aqui para mostrar para vocês toda essa região do Estado de Espírito Santo, sempre com essa pegada, com alegria, com emoção que você vai encontrar aqui no nosso canal. Obrigado, Deus, por mais um dia. Comenta, compartilha, manda para os amigos e até o próximo vídeo. Valeu, gente! Valeu, gente!